Ah, Patrícia, você já deve estar acostumada, né? Tanto flagrante, tanto tipo de traição que você pega, que nada te surpreende mais. Surpreende, surpreende sim. Uma cliente pediu pra investigar o marido dela, fizemos todo tipo de investigação. Ela colocou escuta dentro do carro dele, colocou rastreador no carro e ainda coloquei um detetive particular na cola dele, pegando imagens. Pegamos um flagrante, maravilha, na mesma semana, outro flagrante, mandei pra minha cliente. Detalhe, esse outro flagrante era com uma outra mulher. Ela falou, Patrícia, vamos continuar, continuamos mais uma semana. Ou seja, pegamos aí uns três flagrantes com três mulheres diferentes, né? Então, não era uma amante. Só que, entre essas três, tinha uma que ele saía mais. O que que minha cliente fez? Pegou essas imagens, mandou pra essa amante. Não largou do marido ainda, detalhe, tá? Mandou pra amante. Aí, a amante ficou surpresa, né? Achando que ela era única e não era. Além da mulher dele, ela tinha que dividir ele com mais duas outras mulheres, duas outras amantes. Mandou pra amante, foi lá, conversou com a amante, falou, ó, sei que você não tem nada a ver com isso e tal. Essa foi até coerente, né? Chegou em casa e acabou com o casamento. Falou, não quero mais, não dá mais. E detalhe, ela ficou amiga dessa amante que ela mandou imagens pras imagens pra ela. As duas ficaram amigas. Bom, né? Perdeu o marido, mas ganhou uma amiga. Eu acho que ela saiu no lucro.